Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, hoje é um dia muito especial porque hoje teremos o novo evento de verão do Overwatch Se você não tá sabendo do que eu tô falando, eu já fiz vários vídeos, o Lion já fez vários vídeos falando sobre o evento Hoje é dia 8, o dia que o Jeff Kaplan falou que o evento ia começar Então a gente tá no aguardo pra ver se o evento vai chegar meio-dia ou se ele vai chegar um pouco mais tarde durante a tarde As 4 da tarde ou 5 da tarde Se você não sabe também, a gente vai fazer uma live quando o evento começar Então fica ligado, ativa o sininho do canal pra não perder a live, ok? Bom, mas por que eu tô fazendo esse vídeo aqui super rápido pra vocês e curto? É porque vazou, galera, a nova skin da Mercy O Jeff Kaplan tinha falado pra gente que eles estavam fazendo uma skin lendária para o Junkrat E também uma skin pra Mercy, mas ele não falou se era lendária Mas pelo que a gente tá vendo aqui na skin, ela é lendária sim, porque ela é sensacional Ele disse que é uma das skins que ele mais gostou da Mercy, que é uma das preferidas dele E olha, cara, eu acho que eu concordo Eu não consegui ver a skin toda ainda, girar ela, ver os detalhes Mas com certeza ela vai disputar o meu coração com a skin da Mercy Bruxa Que é uma das mais legais e uma das mais sensacionais que tem nesse jogo Não sabemos ainda exatamente o nome da skin Mas com certeza ela vai ser lendária e vai custar 3 mil de gold Porque os detalhes estão sensacionais O cabelo tá sensacional E eu já tô muito hypado pra poder conseguir comprar essa skin A gente pode ver também na imagem um Doomfist ao fundo Pode ser que tenha alguma relação com algum modo de jogo, a gente não sabe Vamos aguardar pra ver Falando em skin ainda, galera Lembrando vocês que vocês podem comprar as skins do ano passado Por um preço de gold muito baixo Vocês vão poder comprar skins épicas por 250 e lendárias por 1000 Então se você perdeu aquele Lúcio, aquela Zarya, aquele McCree americano Ele vai custar só 250 e o restante das skins lendárias só 1000 Então guarde teu gold, não compre outras skins Deixe pra comprar agora no evento Bom galera, vídeo rapidinho só pra mostrar a skin da Mercy pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês E deixe aquele likezão pra ajudar o canal Não esqueça da live que a gente vai fazer hoje Fique ligado na Central o dia todo Que a qualquer momento podemos abrir uma live Então se inscreva no canal pra não perder a live e nenhum vídeo da Central Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição Caso você perca algum vídeo Você vai encontrar informações nas redes sociais Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera, tô indo nessa Fui! 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 Chase it up!